Vai lá Pietra, vai lá Pietra, passa o João Pietra, vai lá Pietra. Esse aqui é filho de chefe. É filho de chefe. Vai Pietra. Vai Pietra, vai Pietra. Passa pra mim. É o nome do Chefe. Ah, a prisão é que tá. Pode, pode, aprendeu a pular. Ela tá no chão. Gastante. Gastante, olha a minha. Vai lá Pietra. Não, vai no chão. Não, não mandou. Vai lá Pietra. Peguei pra cá. E aí Pietra, vai sair. E aí Pietra, vai sair. Uuuuh. Oi Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Aê Luiz. Gostei de ver. Pouco. Aê Luiz. Cê tá queimando tudo, mas tá bem. Aê o próximo. Aê o próximo. Tá bom, o próximo, o próximo.